Olá, pessoal. Hoje a gente vai começar, então, a falar, pessoal, sobre o nosso próximo tópico, né? A gente já falou ali no vídeo anterior sobre escalas termométricas. Nesse, a gente vai falar sobre dilatação térmica dos sólidos, tá? Pessoal, o que é a dilatação térmica dos sólidos? Lembra que a temperatura está associada à quantidade de energia cinética das moléculas de um objeto, né? Ou seja, é o quanto essas moléculas vibram nesse objeto, certo? Então, se eu tenho aqui uma barra de ferro, por exemplo, né? Essa barra de ferro é composta de átomos, né? Esses átomos, eles são unidos por forças intermoleculares, tá? E eles estão sempre vibrando, né? Vocês podem imaginar que eles estão sempre vibrando aqui, né? Um em relação ao outro, tá? Então, pessoal, se a temperatura é a média da energia cinética deles, ou seja, da vibração molecular dele, né? Do movimento das moléculas do objeto, isso significa dizer que se eu aumentar a temperatura, né? Se eu aumentar a temperatura T, o que é que vai acontecer? Os átomos, né? As moléculas, elas vão vibrar mais. Se elas vibrarem mais, né? Aí, tendo uma explicação clássica sobre esse fenômeno, eu vou precisar de mais espaço, né? Fazendo uma associação com uma analogia com uma plateia, por exemplo, né? Uma plateia, todo mundo paradinho ali, né? Precisa de menos espaço para comportar as pessoas. Se começa a tocar a música e as pessoas começam a dançar, se agitar, essa plateia, ela tende a ocupar um espaço maior, né? Então, os átomos, eles vão ficar um pouco mais distantes um do outro, né? Porque eles vão precisar de mais espaço para se locomover, né? Para vibrar ali dentro do objeto, tá? Pessoal, se eu tenho aqui um comprimento inicial L0, né? E eu tenho um comprimento final que é diferente do L0, né? Que eu vou chamar de L. Eu vou ter aqui, então, ó, esse pedacinho, uma variação do meu comprimento L. Certo? Isso aqui já é o nosso primeiro tipo de dilatação térmica de um sólido, tá? Nós vamos ter três tipos de dilatação térmica de um sólido. Nós vamos ter a dilatação... Que eu chamo de dilatação linear. Nós vamos ter a dilatação... Superficial, tá? E nós vamos ter a dilatação... Volumétrica. Tá? Essa aqui é a dilatação linear. Por quê? Porque eu estou levando em conta só uma direção, tá? Se eu estivesse contando aqui, né? A superfície da placa, ou seja, se eu estivesse levando em conta essa dimensão aqui, eu estaria calculando a dilatação superficial, tá? Se eu considerasse o volume do objeto, eu estaria calculando a dilatação volumétrica. Certo? Bem, verificou-se experimentalmente que a dilatação linear, né? Ou seja, a variação de comprimento delta L, ela é proporcional ao comprimento inicial, tá? Verificou-se também que a dilatação, que a variação de comprimento, né? De um objeto sobre dilatação térmica, ele é proporcional também à variação de temperatura. Ou seja, quanto maior, quanto mais aumenta a temperatura, mais ele dilata, né? Quanto maior o comprimento inicial, maior também é a dilatação dele, tá? E verificou-se também, pessoal, que isso aqui, né? A dilatação do objeto depende também das características do material. Ou seja, né? Que tipo de material é? Que tipo de material é? Se é ferro, se é madeira, se é cobre, se é zinco, né? E assim vai, tá? E isso tá tudo embutido num coeficiente que a gente vai chamar de coeficiente alfa, tá? Então, a dilatação térmica, ela é... Esse símbolo aqui a gente usa de proporcional, né? Mas eu vou colocar ele aqui, o alfa de uma outra cor, tá? A um alfa, que é uma constante que a gente vai usar na nossa equação, que é a junção de tudo isso. Então, a nossa variação de comprimento vai ser igual ao coeficiente alfa vezes o L0 vezes a variação de temperatura, tá? Essa aqui vai ser a nossa primeira equação, que vai ser a nossa equação da dilatação quando eu tô levando em conta só o comprimento do objeto, tá? Por isso que essa aqui é a dilatação linear. É a equação que eu vou usar pra dilatação linear, ok? E quando eu considerar, então, a área, né? Não só mais o comprimento. Eu vou ter uma equação, pessoal, que é muito similar. Só que essa equação, ela calcula a variação de área, né? Então, essa equação vai ser a variação de área a vai ser igual a um coeficiente, agora que eu vou chamar de coeficiente de dilatação superficial, que vai ser o beta, vezes a área inicial, vezes a variação de temperatura. E pra superfície e pra volumétrica, né? Eu vou ter a variação de volume, tá? Vai ser igual, agora, o coeficiente que eu vou chamar de gama, vezes o volume inicial, vezes a variação de temperatura, tá? Essa aqui é a equação da dilatação superficial, quando eu estou levando em conta a superfície. Essa aqui é a equação da dilatação volumétrica, que é quando eu estou levando em conta o volume do objeto, tá? Ah, professor, mas em que caso eu vou usar cada equação? Pessoal, eu vou usar cada equação de acordo com o meu tipo de problema, né? Por exemplo, se eu tenho um trilho de trem, o trilho de trem é muito mais comprido do que largo e espesso, né? Então, geralmente, eu não me preocupo muito com a dilatação do trilho do trem com relação à espessura, né? Ou ao volume dele, e sim ao comprimento, né? Então, eu quero saber, por exemplo, quanto um trilho de trem, ao ser aquecido pelo sol, ele se dilata, né? Com o passar do tempo, beleza? Já se eu quero saber, por exemplo, o quanto a área de uma mesa ou de um piso, né? De uma lajota que eu vou assentar, ela cresce, né? Porque quando a lajota aquece ou uma mesa aquece, ela tende a crescer a sua área, né? Então, eu vou utilizar a equação para a dilatação superficial. E quando eu tenho um objeto que tem um volume grande, como, por exemplo, um bloco, né? Ou um tijolo, alguma coisa do tipo, eu vou calcular a dilatação volumétrica dele, né? O quanto o volume dele aumenta, tá? Bem, pessoal, a gente vai resolver alguns exemplos aí e espero que vocês tenham entendido aqui a noção inicial, né? da dilatação térmica dos sólidos. Vejo vocês aí na próxima aula, né? No próximo vídeo, beleza? Até a próxima!